BATIDA DE GRAVE Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder E eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se um mis que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Eu sinto a falta dos teus beijos Eu sinto a falta dos teus beijos Eu sinto a falta dos teus beijos Se você pede a falta dos teus beijos